Olá, um dos temas do plano diretor estratégico é a mobilidade urbana e transporte. O objetivo é promover o desenvolvimento urbano orientado ao transporte público e ao não motorizado, tendo o DOT, que é o desenvolvimento orientado pelo transporte como conceito norteador para a proposição de políticas integradas ao uso do solo e a mobilidade. E para falar sobre esse tema, o Questão de Ordem conversa hoje com o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Jorge Schneider do PTB, e também com o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, o vereador Jorge da Farmácia do PSDB. Nós também convidamos o vereador Rodrigo da Farmadique, mas infelizmente ele não pôde comparecer. Em termos gerais, eu gostaria agora que então os dois parlamentares falassem para nós qual é a primeira impressão quando vocês olham o plano diretor e faz esse recorte no que diz respeito à mobilidade urbana e ao transporte. Sejam bem-vindos, vereador Schneider. Olá, Mirna. Olá, Campinas. Eu acredito que um bom plano diretor, ele comece como começou. Nós temos que olhar primeiro o que nós queremos para Campinas. Como nós queremos Campinas? Porque não adianta nada nós queremos que o trânsito seja ordenado se nós não ordenarmos a cidade de Campinas. Hoje nós ainda temos algumas sequências, alguns bairros que não têm o comércio local, que não têm o trânsito local. Isso aí faz com que as pessoas tenham que trabalhar longe, tenham que buscar o comércio longe. Isso aí, infelizmente, acaba com o nosso trânsito em Campinas. E como está sendo discutido o plano diretor, é a maneira certa de se pensar o trânsito. Ou seja, evitar o trânsito e dar a prioridade ao transporte coletivo. Isso para nós é importantíssimo. Nós não abrimos mão de que Campinas seja coordenada nesses moldes. Primeiro evita seu trânsito. É inevitável? Está bem. Então vamos primeiro, depois em segundo plano, já com o transporte coletivo. Para depois nós pensarmos em transporte individual. Está certo. Então, vereador Jorge da Farmácia. Olá, eu agradeço mais uma vez estar aqui junto com você, junto com o meu amigo Jorge Schneider. Eu sempre falo, a dupla JJ sempre está aí. A gente não é cantor ainda de sertanejo, mas quem sabe um dia nós poderemos até formar uma dupla, né, Jorge Schneider. Dizer que eu realmente também, quando eu olho assim um plano diretor, eu tive a felicidade também de ter acompanhado semana passada, na nossa cidade de Campinas, que é a terceira melhor cidade para se conduzir o veículo. Então significa que eu acho que o caminho, estamos no caminho correto, no caminho certo. E com esse plano diretor que nós estamos discutindo aqui, incansavelmente, eu acredito que a tendência que a gente está em terceiro, a gente passa para a segunda, quem sabe o primeiro local que a gente consiga dirigir tranquilamente, sossegado. E como o China falou, eu acho que o plano também cicloviário é de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. A gente vem acompanhando aí várias construções de várias ciclovias, temos o BRT, temos outras ciclovias que estão sendo implantadas na nossa cidade de Campinas, ali na Teodoreto, China também ali, que tem essa ciclovia enorme que vai sair ali na região do Taquarau. Eu espero que com esse plano diretor, Campinas, eu acredito que Campinas está caminhando para o rumo correto, caminho certo. Eu tenho acompanhado também, principalmente as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Esse transporte nosso, nós estamos quase 80% da nossa frota totalmente acessível. Falta, falta muito, mas nós estamos aqui justamente para trabalhar para que esse plano seja viável para a nossa cidade de Campinas. Então a gente vai tentar dividir aí, a gente percebe que quando se fala em mobilidade urbana e transporte, a gente tem um leque de opções. Então a gente vai falar um pouquinho de cada um. Vamos primeiro falar um pouquinho do transporte público. A gente tem aí o projeto da cidade de aderir ao BRT e existe, inclusive, no plano diretor, além disso, ele fala até de novas vertentes. É, como é um plano para 10 anos, a gente não sabe se lá na frente a gente pode pensar novamente, se fala até em reativar o VLT de uma nova forma. Hoje, como a gente consegue promover, então, vereadores, essa questão do transporte público em detrimento ao transporte individual? Porque muitas vezes as pessoas, elas temem ou até acham que é uma maneira não muito legal de deixar o carro em casa e usar o transporte público que, apesar dos avanços, ainda está aquém da necessidade da nossa população. É, nós temos dois tipos de cidade. No Brasil, nós temos duas cidades que foram planejadas para que as pessoas morassem nela. Que foram Brasília e depois Palmas, em Tocantins. Foram cidades que foram planejadas e construídas para a população. Então, existe essa fórmula. Agora, nós temos que adaptar a fórmula. Campinas, se nós pegarmos, vamos voltar lá atrás um pouquinho, a Vila Industrial. A maioria das casas lá não tinha nem garagem, porque foram construídas as casas no princípio do século XX, quando não se tinha ainda veículos. Nem se pensava que cada família teria um, dois, três carros na garagem. E hoje nós vemos até apartamentos, prédios no Cambuí, onde se cabe apenas um carro por apartamento. Quer dizer, são coisas que nós vamos ter que fazer adaptação. Nós, inclusive, já passamos, eu já passei para o secretário Santoro, a necessidade que nós temos de implementar em cada edifício que for construído nesses bairros mais populosos, um andar a mais de garagem apenas, só garagem, para que nós consigamos tirar das ruas os veículos. Porque se nós passamos a noite nesses bairros mais populosos, bairros pessoal mais abastado, nós vemos o número de veículos que estão nas ruas. Por quê? Porque o apartamento tem uma vaga para cada um e nós vemos apartamentos com dois, três carros, que vão ficar na rua. Então, nós temos que adaptar Campinas. Então, essa adaptação que nós estamos fazendo. E já estamos projetando também, com essa colocação que eu fiz, projetando para novos empreendimentos, para que não caiamos no mesmo erro. Ou seja, nós pensarmos que Campinas vai continuar como era nos anos 60, 70, quando um veículo por residência. Hoje não. Cada unidade hoje tem dois, três, até três. Mas, junto a isso, nós temos que também planejar Campinas para que tenhamos um bom transporte público, para que nós possamos ver a Campinas que nós queremos. Eu estive em Munique, alguns meses atrás, Mirna. Munique tem 1 milhão e 700 mil habitantes na Alemanha. Ou seja, 60% maior que Campinas em número de habitantes. Você anda na rua, você não vê carros. Todo mundo usa transporte público. Mas, se você descer no metrô de Munique, você vê a cidade como é. Você pega, você vê o esqueleto, aquele programa onde vai a linha 1, a linha 2, a linha 3. Lá tem 17 linhas. No passado já se falou, por exemplo, no metrô para Campinas. O senhor acha que não está muito longe da gente pensar nisso para cá? Nós não podemos pensar no hoje, nós temos que pensar lá na frente. Então, nós temos que começar a planejar Campinas para isso. Hoje é o BRT. Hoje o BRT tem que ver. Isso aí nós temos que, é uma realidade já, uma necessidade, para que nós possamos planejar um VLT, ou seja, um veículo leve subtrilhos na superfície, para depois nós pensarmos, sim, nós vamos ter que, nós não, né? Nossos netos vão ter que pensar numa Campinas subterrânea também. Eu ia dizer para você, São Paulo tem 6 linhas de metrô. São Paulo tem 10 milhões de habitantes, 11 milhões de habitantes, a capital. Tem 6 linhas. Munique tem 1 milhão e 700 mil habitantes, tem 17 linhas. 17 linhas, você vê pessoas fazendo transporte de malas, de caixas, através do metrô. É uma coisa fantástica. Só que nós não podemos, infelizmente, Campinas não é uma Alemanha. Sim. Campinas não tem outro suporte que tenha uma Alemanha. Mas nós temos que olhar os bons exemplos. Eu vi lá na Alemanha, em Munique, o banheiro público lá, não existe banheiro público que é tocado pelo poder público. Não é. É tudo particular. É tudo concessão, todos os banheiros são concessões, e todas as ruas, todas as avenidas têm o seu banheiro. Sim. Então a gente vê que nós temos que projetar, temos que olhar esses bons exemplos e começar a trazer para Campinas. O senhor está falando dessa questão da visão de período, inclusive no plano diretor, apesar dele dizer que é para os próximos 10 anos, ele fala em desenvolvimento e implantação do plano viário para o município nos próximos 25 anos, com uma institucionalização através de lei, numa forma complementar ao plano de mobilidade urbana. Como é nesse sentido, o senhor que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência, como é pensar, então, hoje a mobilidade em Campinas, ou nos próximos 25 anos, levando em consideração a população com deficiência da nossa cidade, que tem tanto direito quanto todos nós, de se locomover, de trabalhar, de estudar, e hoje se pede cada dia uma sociedade mais inclusiva. Vou dizer a você, a gente, eu estou como vereador pelo segundo mandato, e até então, Schneider, eu não tinha essa visão, eu não tinha essa visibilidade dessas pessoas com deficiência. O que eu acho, de um tempo para cá, as pessoas começaram a sair mais, Gostina. Começaram no cinema, teatro, shopping, que é o direito dela, eu acho que o direito de ir e vir, eu acho que você tem que usufruir, usar essas academias, Taquarau, qualquer parque que a gente tenha, tem que ter a acessibilidade dessas pessoas. Não somente o local, mas sim ter um transporte que seja compatível, que leve essas pessoas, e infelizmente ainda a gente não tem. Mas a gente vem trabalhando bastante nesse sentido, para que nós consigamos ter um transporte que seja bacana, que seja legal. Porque essas pessoas, Minna, eu vejo, a gente tem feito várias campanhas, inclusive aqui na Câmara Municipal, de levar essas pessoas a um cinema, a um parque. E quando eu vejo a gratidão dessas pessoas em qualquer evento que a gente faz, China é impressionante, a alegria que esse pessoal traz para nós. Final de semana, agora eu participei de um almoço beneficente, coisa mais maravilhosa que tem, você vê a pessoa deficiente visual, vindo ali, abraçando, comemorando, dando risada, cantando, tocando. Então eu acho que nós devemos, de trabalhar, o China como presidente da Comissão da Mobilidade, nós devemos sim de trabalhar e questionar cada vez mais, para que nós tenhamos um transporte público essencial, principalmente para essas pessoas que têm deficiência. Tá certo, então agora a gente vai fazer um recorte ao plano cicloviário, vocês inclusive comentaram no início da entrevista, que nós temos novas ciclovias sendo construídas, e também existe um projeto, que a gente sabe, na INDEC, de futuramente espalhar bicicletários, por exemplo, no centro da cidade, que é um local hoje que tem um problema de trânsito muito claro. de que forma esse transporte, o transporte pela bicicleta pode sair só do passeio, do lazer, para se transformar em um transporte usual, em que a pessoa vai para a escola, vai para a universidade, ou mesmo vai para o trabalho? É, você pode perceber que há seis anos atrás, eu fiz um projeto obrigando os supermercados e shoppings a ter o bicicletário. É uma lei aqui da nossa casa. Já é lei. Isso aí já foi um preparo, porque nós já prevíamos, nós já tínhamos de antemão, nós sabíamos, da necessidade que nós temos de ter, porque a pessoa, nós vamos incentivar a pessoa a usar a sua bicicleta, está bem? Ela vai pegar, vai ao supermercado por onde? Ela vai no shopping, vai guardar onde? Então, nós saímos na frente. Não adianta você ter um peixe na mão, se você não tem um aquário para colocar dentro, né? Verdade, verdade. Então, primeiro você tem que comprar um aquário. Então, nós compramos um aquário. Você tem que ser visionário, né, Chico? Porque você é visionário, eu consigo visualizar. Nós pegamos e colocamos o aquário para colocar o peixe, ou seja, o bicicletário. Agora que já tem, agora no plano diretor, vindo as novas ciclovias, você vai conseguir fazer com que a pessoa passe aquelas bicicletas com cesta, que antigamente a gente vê muito em filme americano, né? Sim, sim. Para compras, é excelente. É excelente. Eu vou fazer compras, tá bem? Eu vou com a minha bicicleta com cesta, ponho lá a minha compra e venho para casa. Isso aí é maravilhoso. Então, nós precisamos disso. E numa ciclovia, que é uma questão também de segurança, porque às vezes tem a questão da bicicleta nas avenidas, e isso se torna um perigo. Exatamente. Então, nós temos que fazer a adaptação a tudo. Primeiro, no rumo, no alvo, depois nós temos que fazer do alvo, a sequência, o caminho. Qual é o alvo? Aquele lá. Tá bom, onde eu estou aqui? Tá bem, então, entre eu e o alvo tem uma distância. Aí nós vamos ter que projetar isso aí. É isso aí que Campinas está fazendo. É isso aí que o plano diretor faz. É trazer a Campinas, a Campinas que todo mundo merece. Tá certo. Então, daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse tema com recorte para a questão das marginais das rodovias, que hoje é um problema grave aqui na nossa cidade. A gente volta já já com a questão de ordem. A questão de ordem de hoje discute o plano diretor estratégico com recorte para a mobilidade urbana e o transporte aqui na nossa cidade. Essa é mais uma discussão. Toda vez que você vê esse selo que aparece aí no seu vídeo, é uma matéria ou uma discussão, um programa ou até a apresentação de algum evento que acontece aqui no plenário da Câmara Municipal a respeito do plano diretor. Você pode acompanhar toda essa programação no Facebook barra Câmara Campinas. Isso são as transmissões ao vivo. Ou então, se você perdeu alguma discussão, pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, o endereço que aparece aí no seu vídeo. E hoje, como a gente está falando sobre transporte, o recorte agora do segundo bloco são as marginais, que inclusive tem essa preocupação aqui no artigo 54 do plano diretor, que fala sobre novas diretrizes viárias, classificação e padrões geométricos, falando sobre via de trânsito rápido, arterial 1, 2, via coletora, via local. O que é exatamente isso aí? Nesse contexto, entram as marginais de rodovias e marginais a essas vias arterial e local. O que seriam essas vias que eles classificam aqui no plano diretor, vereador? É, a via marginal hoje, ela visa diminuir o... Porque quem vem na via expressa, na estrada, ele vem em uma velocidade X. Sim. Quando ele vai entrar no município, ele tem que diminuir a sua velocidade e são vários os pontos de infiltração. Sim. Vamos pensar na Anhanguera. Nós temos ali os pontos de infiltração no Parque Industrial, nós temos ali, mais para frente, em direção à Vila Teixeira, nós temos na Lix da Cunha. Sim. Então, essa marginal é uma redutora de velocidade e também serve para infiltração na cidade. Ou seja, a estrada deixa de jogar o trânsito diretamente dentro da... Porque a pessoa vem a 100 por hora, 7, 10 por hora. Vai entrar direto no município assim? Não, não há condições. Então, joga-se o trânsito para a lateral. As marginais são a 60 por hora. A 60 por hora e você consegue, então, um trânsito mais justo para o município. Ou seja, você distribui para o município o trânsito através das marginais. Agora, a gente tem duas necessidades aqui na cidade que se fala muito. Uma é a questão da marginal da Santos Dumont, que aí está num processo também e uma previsão para que elas sejam construídas. E uma outra questão que a gente ainda não conseguiu resolver, que é a John Boydum Lope, que inclusive foi já transformada por uma lei municipal aqui em estrada municipal, para que a gente tente pleitear junto ao governo federal e à concessionária, que é a responsável pela Bandeirantes, que a gente tenha um acesso ali naquela altura. Hoje, o plano diretor, quando pensa nisso, também pensa nessas possibilidades? Verdadeiro e Jorge. Eu acho que... Os dois são Jorge, viu gente? Só que é o Jorge da farmácia agora. Minha mãe está tudo em casa aqui, é como se fosse um pai e um filho, então a consideração que eu tenho por ele é muito grande. Ele sabe muito bem disso, que quando eu cheguei aqui me acolheu e me acolheu muito bem. Mas vamos lá, vamos no plano diretor, que eu digo assim, como já estava falando em dias marginais, China, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos na marginal é 60 km por hora. As pessoas, infelizmente, não respeitam esses 60 km por hora. O que ocorre muito, as pessoas vêm, está na faixa de enrolamento, a 100, 110 por hora, cai nas marginal, a 60 por hora, porém ela não reduz a 60, ela continua ainda no 90, no 100. O que ocorre? As pessoas vão sair do bairro, ela tem que olhar e quando ela vê esse carro vindo em alta velocidade, ela não consegue já sair e engatar a primeira, a segunda, onde acontece muito tipo de acidente. E até as avenidas também não conseguem fluir. Não conseguem, exatamente isso, porque aí para o bairro, aí para as marginais também. Eu acho que nós temos que fazer algum trabalho em relação a isso, ou tentar orientar mais as pessoas, para que elas sejam conscientes, consigam reduzir, andar 60 km por hora, que dá tranquilamente para ela entrar no bairro, assim como dá para outras pessoas saírem também. Então, na minha opinião, acho que nós devemos trabalhar muito isso daí, porque na região ali do Via Norte, da Vila Boa Vista ali, nós temos ocorrência de acidentes ali constantemente, e alguns acidentes ainda fatais. É, eu acredito que no trânsito, infelizmente, uma das coisas que dá certo é mexer no bolso. É. Mexer no bolso, a pessoa aprende. É, a pessoa aprende. Mas você falou das marginais da Santos Dumont e da Bandeirantes. Então, eu vou te dar algumas boas notícias. A Bandeirantes já está, a Santos Dumont já está pronto já o projeto, já vai começar as desapropriações, para que o Estado passe a fazer aquelas marginais. Então, quem vai fazer é o DR, é isso? É o DR, é o DR. Ok. É. Vai ser em parceria com a Prefeitura, porque a Prefeitura vai dar as linhas, vai dar o viário. Ok. É a engenharia do viário, mas quem vai fazer é o Estado mesmo. E a Bandeirantes, eu tenho uma notícia melhor ainda, porque hoje, se você pegar aquele trânsito da João Boa e do Lope, 40% daquele trânsito são veículos que vêm lá do Campo Grande e querem adentrar a Ianguera. Então, o que acontece? Eles precisam vir lá do Campo Grande até a Ianguera para sair na estrada. Ali na altura do Jardim Garcia, ali. Na altura do Jardim Garcia, exatamente. Então, é uma loucura isso. Nós temos ali a Bandeirantes que passa. Foi um pleito nosso, você mesma disse, que nós transformamos, eu votei a lei, transformamos em rodovia, a Avenida João Boa e do Lope. Então, foi uma loucura. Mas agora já temos, já foi acenado pelo governador nosso, pelo governador Alckmin, a construção das marginais da Bandeirantes, porque enquanto não construir as marginais, não se pode adentrar, não terá alça. Ah, tá. Então, nós temos dois processos. A construção da marginais na Bandeirantes e depois terá alça. Mas, então, essa possibilidade existe ainda. É, eu acredito que o ano que vem já comece, inclusive, é a construção das marginais. Sim. Para nós, isso aí é importantíssimo. Nós precisamos disso aí. Nós, Campinas, precisa disso. Porque é o meio ambiente que vai gostar, porque menos veículos circulando, menos tempo de pessoas dentro dos ônibus para chegar no serviço. aquele trânsito louco que é ali, judiando daquela multidão que mora ali. É, a gente ainda vai falar um pouquinho de John Boyd e do Lope, porque no projeto do BRT, por exemplo, se fala do alargamento daquela via. E quem passa por ali pensa, gente, como é possível? Ela é uma via apertada. Nós temos, muitas vezes, comércio dos dois lados. Já existe um projeto, a gente sabe, mas e a questão, as pessoas também se preocupam com a questão da desapropriação ali. O senhor que é da comissão, o que a gente pode falar para a população, principalmente, que transita naquela estrada municipal, na verdade? É, ali tem como fazer o alargamento, vai se utilizar todinho o espaço que tem nas laterais. Esse tipo de pensamento que nós temos hoje, eu tive quando o nosso prefeito, Lauro Pérez Gonçalves, disse, não quero mais o trânsito entrando em Campinas, através do viaduto Cury só. Campinas só entrava pelo viaduto Cury. Se chegava em Campinas, tinha que entrar pelo viaduto Cury. Naquele tempo, Campinas tinha 270 mil habitantes, ainda era suportável. Ele disse, eu vou entrar por aqui. Hoje é via Aquidabã. Era um monte de casa ali. Eram construções e mais construções. Ele foi, desapropriou e fez aquela avenida. Agora, calcule Campinas sem a via Aquidabã hoje. Sem a via Aquidabã hoje, não se teria Campinas. Porque Campinas não aguentaria o trânsito em cima do viaduto Cury, já teria caído até já. Se nós continuássemos com aquilo que nós tínhamos. Então, essas transformações, às vezes, nos assustam. Ah, mas o João Boi do Lobo é aqui e ali. Não, não. Eu já vi o projeto. Muito pouca desapropriação vai acontecer. Muito ínfima vai ser. A desapropriação ali. Porque Campinas já tem um traçado, através de um drone fez a imagem. E a gente percebe onde que sobrepõe a sua imagem é muito pouco. Sim. Muito pouco. Agora, quando a gente fala do futuro do transporte, vocês já mencionaram, por exemplo, o uso do transporte público. E uma outra coisa que o senhor disse lá no comecinho, a gente ter comércios e serviços perto da casa das pessoas, para que elas não precisem se deslocar tanto, para, como se diz, fazer uma viagem para o outro lado da cidade. Como é possível a gente pensar, então, agora, com o plano diretor, em organizar as várias regiões dessa forma, para a gente minimizar o impacto no trânsito? Eu acho que o comércio local, como o China bem falou, acho que as pessoas que estão nos assistindo também, devem de privilegiar o comércio local. Porque, às vezes, tem muitas pessoas que saem do seu reduto, das suas proximidades, vai para um outro local comprar a mesma mercadoria. E, às vezes, o China nem compensa financeiramente. Porque, infelizmente, as pessoas não fazem conta. Vai comprar um, sei lá, qualquer coisa no bairro ali, paga 10 reais. Aí, tem determinado bairro que custa 12, mas ela não faz a conta que ela pega o carro ou ela pega o transporte ali e vai gastar. Ela não consegue contabilizar isso daí. Então, é uma conta que não existe. Então, na minha opinião, é que nos bairros deva de ter o centro comercial, como lá no meu bairro tem, lá no bairro do China também tem, que as pessoas procurem comprar naquela localidade, porque o produto é o mesmo, a qualidade é o mesmo. E, além disso, você faz aquele relacionamento, aquele conhecimento de um para o outro. Uma outra coisa importante, como é possível, com o novo plano diretor, priorizar o pedestre? Ah, mas isso aí é uma coisa natural. Na Europa, Mirna, você está na faixa de pedestre. Se não houver um semáforo, se houver, você vai esperar a sua vez o semáforo abrir. Se não houver, você colocou o pé, eles reduzem e param. Ah, mas aqui eles passam por cima, vereador. É, mas eu fui a Brasília, eu fui a Brasília há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, e Brasília já se respeita, sim. É, aqui em frente à Câmara mesmo, é bem complicado. Eu já disse a você já, no trânsito, a única forma de você, de fato, é mexer no bolso. É no bolso. Você passar a multar, multar, eu me lembro muito bem que, sim, de segurança, ninguém queria usar, nos anos 97, 96, 97. Capacete de moto, então, era outro. Ninguém queria utilizar. Começou a mexer no bolso, mexer no bolso e foi se acostumando. E é uma coisa muito séria, porque nós precisamos prestigiar, sim, privilegiar, não é prestigiar, privilegiar aquele que está a pé, que ele está colaborando com o meio ambiente, ele está colaborando com a saúde dele. O senhor acha que, por exemplo, no centro, o futuro de Campinas é, por exemplo, fechar algumas vias que hoje servem como trânsito para ter essa fluência do pedestre e a gente ter, reorganizar o centro de forma que o transporte público só entre ali e o mínimo de carro entre? Em Curitiba, nós temos centro cívico, chama, um bairro, centro cívico, é restrito a algum tipo de transporte, é restrito a micro-ônibus, restrito a motos, então você percebe que você vai, devagarzinho, você vai tirando, porque quando você passa a tirar o veículo das ruas, a pessoa vai dizer, e agora? Bom, vou ter que ir de ônibus. Só que nós temos que oferecer um bom transporte coletivo e, aliás, o complemento do nosso plano diretor vai ser no princípio do ano. Nós vamos ter que fazer uma nova licitação de transporte público de Campinas. Isso que eu ia perguntar agora. Ah, mas isso aí nós vamos ser chatos. Isso aí nós seremos chatos. Olha, incentivo, inclusive, a renovação ou adaptação da frota de transporte público e privado com utilização de veículos movidos com fontes de energia renováveis ou combustíveis menos poluentes. Como pensar em uma Campinas em ter um modelo de transporte desse? Então, justamente, como o Chino falou, a gente tem que trabalhar principalmente nessa modalidade. Só voltando um pouquinho da faixa, isso que você estava comentando lá, isso já aconteceu comigo, com o Chino, com vocês todos aqui, eu acredito, quem também está nos assistindo aqui, que às vezes a pessoa para aqui, faixa, tudo certinho, marcadinho, uma sacola, uma criança, alguma coisa, você vem nessa faixa de enrolamento, você coloca a mão para fora do carro, pede para a pessoa esperar, essa começa a conduzir. Só que quando ela chega aqui, vem uma moto, vem outra, isso ocorre com frequência. Mas isso que ele falou, a partir do momento que você começar a mexer no bolsa, a tendência é que melhore cada vez mais esse tipo de atitude. Eu acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais esse tipo de... A educação. A educação, educação. Eu tenho um projeto meu aí, que é cultura de paz, e é justamente isso, a gente tentar passar isso às pessoas, que diz que gentileza gera gentileza, então eu acho que o caminho correto é este. E o plano diretor, nós temos que trabalhar nesse sentido também, Vestina, que cada vez mais nós consigamos aí gentileza, gerando essa gentileza. Agora, essa questão da nova licitação, de acordo com os parâmetros do plano diretor, por exemplo, Campinas vai conseguir chegar a esse modelo que tanto em seja? Eu fui visitar uma garagem de ônibus em Campinas, que eles usam os vermelhos, que fazem a região do Campo Grande, a região onde eu moro. E na garagem deles, existe um abastecimento elétrico. Eles já têm quatro ônibus elétricos. Por que não colocar na licitação, que nós temos que ter no primeiro ano tanto, no segundo ano tanto, no terceiro ano tanto. Um aumento progressivo. Progressivo. E o investimento também, nós temos que olhar o lado empresarial também, mas que se faça, porque eu perguntei a ele, o empresário escuta, mas qual é a diferença de preço, é tão grande assim? Ele falou em 12%. Ah, mas a gente tem inclusive recentemente uma fábrica que se instalou aqui na nossa região, que produz ônibus elétricos. Então nós precisamos disso, nós precisamos colocar, porque você sabe, se você faz uma licitação e você não coloca como obrigatório, você não vai ter. Sim. Ninguém vai investir porque é bonzinho. Não. Você tem que colocar aquilo e falar, situação sínico ou não. Tem que ter isso aqui. Vai entrar na licitação se quiser, se não quiser não entra na licitação, mas vai ter cumprido e a nossa comissão de mobilidade urbana, se Deus quiser, Deus deve ir de saúde, eu estaria até dezembro do ano que vem. Sim. Então será durante essa licitação próxima. E nós vamos sim exigir isso aí. Bom, isso é muito bom. Eu acho que a partir do momento que você tem o mercado, você já induz a indústria a fabricar esse tipo de veículo. E aqui em Campina tem alguns ônibus já circulando, esses ônibus. É, os do BRT mesmo, não é? Que a gente já está, apesar do modelo ainda não ter sido implantado, vários veículos do BRT já circulam aqui. É dessa concessionária da aviação Itajaí. E é muito bom esses veículos porque você não ouve absolutamente nada, gente. Quando teve o lançamento, eu pude participar, eu fui, dei uma volta com ele, é fantástico. Você não escuta nada e pode ficar tranquilo que ele é elétrico, mas também não dá choque. Tá certo. Então a gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já com o Questão de Ordem. Não saia daí. Último bloco do Questão de Ordem que hoje fala do plano diretor estratégico com destaque para a mobilidade urbana e o transporte da nossa cidade. Lembrando que o plano diretor, ele faz aí uma projeção da cidade que queremos para os próximos 10 anos. E você? Que cidade você quer? Que transporte você quer? Participe aqui na Câmara Municipal de Campinas, das audiências públicas que discutem o tema. A gente tem no site da Câmara Municipal, que é o campinas.sp.leg.br, um banner exclusivo sobre o plano diretor. Ali você tem acesso ao projeto como um todo e pode enviar também através de um formulário as suas perguntas e as suas sugestões, que os vereadores vão receber todas essas sugestões e se for possível e necessário, vão colocá-las como forma de emenda. E partindo disso, eu queria que vocês falassem nesse momento, qual é a responsabilidade da Câmara de Campinas nesse processo de votação e aprovação do novo plano diretor, virador Schneider? Para você sentir a responsabilidade que nós abraçamos, pela lei, nós teríamos que ter uma audiência pública. Uma audiência pública onde nós discutiríamos legalidade, todos os assuntos. E nós já tivemos duas e teremos mais quatro. A terceira, inclusive, que será no dia 16, às 19h30, aqui na Câmara, você está convidado para falar sobre mobilidade urbana. Sim. Nós vamos falar por cada tema, nós vamos conversar com cada um do morador de Campinas sobre aquilo que ele pensa e aquilo que ele quer. E acho que é muito importante isso, porque eu costumo dizer que na minha casa, quem compra no supermercado sou eu e minha esposa, porque nós é que sabemos o que nós precisamos. E você que mora em Campinas, que mora na sua região, você sabe o que você está precisando. Porque às vezes nós temos a visão governamental e não temos a sua visão de morador. Você nos ajuda quando você faz a crítica construtiva ou até a crítica pela crítica mesmo. Está ajudando a Campinas a melhorar. É isso que nós esperamos de você, morador de Campinas. Vereador Jorge da Farmácia. Olha, aproveitar essa deixa aí do Sinaide e justamente convidar as pessoas que estão nos assistindo aí, os deficientes, tanto auditivo, visual, uma motora também, que possam encaminhar para nós, Sina, algumas reivindicações, algumas sugestões, algumas críticas que vêm e passam para nós. Eu acho que nós somos aqui em 32 vereadores, mais uma vereadora. Acho que todos nós aqui estamos abertos para justamente que agora é o momento. Porque quando for para a votação, aí já não fica muito difícil a gente conseguir aprovar qualquer tipo de emenda. A gente sempre fala, a gente faz essas audiências justamente para que o plano vá e vai redondinho para que nós possamos votar com tranquilidade e que nós continuamos servindo a nossa cidade de Campinas. Falando até em emendas, eu queria que vocês falassem um pouquinho o que é a emenda, para que ela serve e nesse momento, nessa primeira análise que vocês fizeram, aí já tivemos dois debates, mas quando se fala, esse plano vai precisar de muitas emendas? Jorge, Jorge, pode continuar, Jorge. Nós acreditamos que a vida toda nós precisamos corrigir. Aquele que acha que está certo a vida toda, ele está errado a vida toda. Aquele que precisa se corrigir, é a mesma coisa as leis. Nós temos uma lei que veio do executivo, com a visão do executivo, agora nós temos que olhar com o olhar do povo, por isso nós pedimos à população para que mande as solicitações. Nós vamos olhar com os seus olhos e vamos fazer as correções, mas isso não significa que após a votação acabou, quem corrigiu, corrigiu, quem não corrigiu, não corrigiu mais. Não! A vida toda nós teremos legislativo, enquanto nós formos democracia, nós teremos executivo, legislativo e judiciário no Brasil. E o legislativo tem essa função, corrigir aquilo que é interesse da população. mesmo após a aprovação, nós poderemos fazer substitutivo total que se chama, que são as alterações pontuais. Mas nós queremos chegar já ao ponto, perto do ponto ideal, já com essa votação. Então nós teremos sim. E o que é uma emenda, você perguntou? É aquilo que vem de uma maneira, e a visão nossa é outra. Escuta, nós temos que virar a direita nessa avenida, mas a direita não dá, nós temos que fazer um viaduto. Assim nós apresentaremos, que se faça um viaduto, então, para que nós possamos ter aquilo que é o melhor para Campinas. A emenda é corrigir aquilo que está feito. Sim, a gente está falando aqui do plano diretor sobre mobilidade. O plano cicloviário de Campinas, ele já existe. Nós ainda teremos que ter outros projetos, outras leis, falando do plano de mobilidade, o plano viário, ou eles também já existem? Não, já existem. Inclusive, já existe uma previsão do executivo de chegar a 200 quilômetros. No cicloviário, né? No cicloviário, então. Sim, agora quando a gente fala no plano de mobilidade, ainda virá algum plano para cá? Sim, virá o DOT, que é a diretriz da orientação do trânsito, né? Sim. Isso aí será, ou seja, eu queria trazer, aliás, havia uma corrente em Campinas, é bom que se esclareça, que queria que viesse antes para que se votasse junto. Eu não quero a minha cidade se adaptando a um plano. Eu quero um plano para que se adapte a minha cidade. Tá, então vamos pensar o seguinte, para a população entender por que está se falando tanto em plano diretor. O plano diretor, ele dá as diretrizes gerais, aí depois vem, por exemplo, a lei de uso e ocupação do solo, a lei de mobilidade, o plano viário, vem tudo depois separado e cada um vai ser uma votação diferente, é isso? Exatamente, nós vamos ter o plano de manejo. O que é o plano de manejo? Onde é hoje é rural, que pode ser que venha a ser uma área urbana, nós teremos então a lei... Temos as áreas mistas, né? Áreas mistas, aliás, para nós foi a situação que nós exigimos que fosse, para que os bairros tenham as infraestruturas. Nós pedimos isso ao prefeito e ele atendeu. Até porque a gente volta no início do programa, virador Jorge da Farmácia. Muitos lugares, hoje, não pode ter um comércio, não pode ter uma fábrica, porque não é uma zona permitida. E com as áreas mistas a gente vai poder mesclar isso um pouco mais, melhorando a mobilidade urbana. E às vezes, Mirna, por exemplo, tem alguma determinada fábrica, vamos dizer assim, que está lá há 10, 15, 20, 30 anos. Não tem como você tirar essa pessoa de lá, ela não incomoda absolutamente ninguém. Tem um comércio, tem um mercado, tem um pet shop, tem uma farmácia, entendeu? Não tem como tirar. Acho que esse zoneamento misto veio somente para ajudar cada vez mais. Não somente eu, como o China também, nós recebemos várias demandas, várias reclamações referentes ao alvará de uso e ocupação de solo. É uma rua, por exemplo, que metade da rua é casa, metade é comércio, e aí tem aquele problema para o alvará. E às vezes nós pegamos aqui situação que o camarada tem um comércio aqui, ele vai tentar abrir um outro comércio na lateral e não consegue, porque o zoneamento não permite. Então eu acho que esse zoneamento misto que veio agora veio justamente para coroar e nos ajudar, não somente nós, vereadores, mas também a essa população. E falando um pouquinho de ciclo, ciclo viado, China, eu não me recordo muito bem, mas parece que Campinas, uma ocasião, eu me lembro há muito tempo atrás, eu não sei o quanto tempo, que parece que tinha, no Taquarau tinha um bicicletário, depois você ia até uma outra estação, tinha outro bicicletário. Será que Campinas tem, comporta a gente trabalhar nesse sentido, porque nós consigamos fazer esse bicicletário novamente? Foi uma época que se colocava, era um real, não era isso? Foi concedido a um banco, um dos maiores bancos do Brasil, posso falar, Banco Itaú. Então ele explorava a sua propaganda, ele fazia propaganda nas bicicletas e ele oferecia todo o bicicletário e todas as bicicletas, foi copiado de Barcelona, em Barcelona é assim, então você pega a bicicleta aqui, você pode entregar no outro bicicletário, sem problema nenhum, você entrega lá e você passa a ser gerenciado de uma maneira única e nós vamos trazer para Campinas, se nós queremos trazer para Campinas, vamos reativar, sim. Foi na época do Dr. Hélio que veio e terminou também, porque houve problema administrativo, mas nós vamos trazer de volta, sim, se Deus quiser. É uma tendência, vereador? É uma tendência, a saúde, Mirna, a saúde é uma coisa que nós não podemos abrir mão. Eu vi tudo de uma propaganda, eu não sei que propaganda, que é uma moça, ela vai tirar o carro da garagem, ela olha para a bicicleta dela, ela põe o capacete, sai, chega no escritório, ela guarda a bicicleta, tira o capacete, ah, é propaganda desodorante. E ela diz que ela estava protegida, mas ali me chamou a atenção aquela propaganda, porque nós vimos ali, ela entre o carro e a bicicleta, ela indo com a bicicleta, ela está bem protegida pelo desodorante, mas a saúde que traz o exercício, é isso que nós precisamos trazer. Tá certo, e outra coisa a respeito das nossas adaptações também para o pedestre, que tem algum tipo de deficiência, ou deficiência visual, ou é cadeirante. Como que Campinas precisa se reorganizar, inclusive a região de loja? Os shoppings geralmente tem um pouco mais de estrutura, mas por exemplo, a nossa região central, que é uma região muito antiga, como a gente pode adaptar para que as pessoas possam andar livremente também na região central? Nossa, eu vejo isso aí como um problema seríssimo, não somente na área central, mas eu acho que nos bairros também, as calçadas, às vezes você vê uma casa sendo construída, naquela casa linda e maravilhosa, a pessoa que está construindo, eles fazem aquela frente, e no meio ali daquela calçada, ele coloca, ele faz uma planta, ele coloca uma árvore, um jardim. Nossa, para quem é deficiente visual, quando descer ali, a primeira pancada que ele dá vai ser ali. Eu acho que é um outro fator muito interessante, nós devemos de trabalhar daqui para frente, principalmente agora no plano diretor, para que não tenha esse tipo de calçada, sabe? A calçada tem que ser lisa, plana. Mas e como fica a questão das árvores, vereador? Mas as árvores têm uma área determinada, eu digo assim, se você pega uma calçada, as pessoas fazem um canteiro no meio, é lindo, maravilhoso, a visão, quando você olha. Mas para o deficiente físico, aquilo ali é um tormento, é igual o orelhão. Teria que ser um novo padrão, digamos isso? Exatamente, teria que ter um novo padrão, olha, lixeira, é complicadíssimo, eu luto, eu brigo, é um outro, aquelas caçambas que ficam na rua, já vi vários acidentes, eu já atendi várias pessoas no meu gabinete deficiente visual machucado, porque a caçamba tem aquele formato dela assim, ele vem com a bengala, a bengala entra por baixo, mas vem um ferro e bate no rosto dele primeiro. É a mesma coisa o orelhão, é o pior pesadeiro que tem para essas pessoas que são deficientes visual. Então, caçamba, árvore, lixeira e essas calçadas irregulares. Ou seja, a sociedade precisa repensar muita coisa. Mas sabe, Mirna, nós temos que pensar, conforme eu disse no começo, aquilo que vai ser feito, aquilo que vai ser refeito. Aquilo que vai ser feito, nós temos que ter no padrão, para se dar o alvará para uma empresa, nós temos que ter a quantidade mínima, quer dizer, vai se fazer uma rua, tá bom, metragem mínima, especificação. Francisco Glicério reformou um grande espaço para o público, um pequeno espaço para colocar a planta, a floreira bem lateral, quer dizer, tudo isso aí precisa acontecer. E eu até, inclusive, passei ao prefeito e vou até novamente reiterar a ele, existem os taques, que são aqueles termos de ajuste de conduta, né? Sim. Quando uma empresa quer vir para Campinas, ela tem que assinar alguns taques. E um dos taques que nós podemos fazer, você falou do centro, e eu já conversei com o prefeito a respeito, agora vou documentar isso, é que se construa, você quer fazer uma empresa lá no Parque São Quirinho também, mas no centro da cidade você vai ter que construir, então, 20 rampas para deficientes, na rua tal, no ponto tal, 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 tal. Quer dizer, dar atribuições às empresas que querem vir para Campinas, através de termos de ajuste de conduta junto ao Ministério Público, daquela, da construção das rampas, porque é inconcebível. Ah, tá bem, mas o centro é antigo. Mas, meu Deus, nós vamos relegar segundo plano, então, aquele que precisa, aquele que mais precisa mesmo, nós vamos relegar segundo plano? Não. Vamos dar, então, atribuições aos industriais, aos comerciantes, que querem se instalar em Campinas, ajudar a administrar a cidade. Tá certo, então, eu agradeço a participação de vocês, o nosso programa está chegando ao final, lembrando, se você não assistiu a essa discussão por inteiro, você pode acessar o canal da TV Câmara Campinas no YouTube, e ainda os outros temas a respeito também do plano diretor, aparecem com esse selo também aí no canal da TV Câmara Campinas. A gente fica por aqui, até o próximo Questão de Ordem. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo.